Uma juíza de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi executada quando chegava em casa na noite dessa quinta-feira. O caso é absurdo. Segundo a polícia, Patrícia Ascioli, essa juíza, conhecida por ser linhadura, prender PMs que participavam de grupos de extermínio, era ameaçada de morte. Câmeras de vigilância vão ajudar a polícia a identificar os criminosos. A juíza Patrícia Lourival Ascioli foi morta a tiros, em frente ao portão de casa, em Piratininga, na região oceânica de Niterói. Era fim de noite e a magistrada voltava do trabalho. Os bandidos cercaram o carro da vítima, que não é blindado. Como a garagem não tem portão eletrônico, não houve tempo de escapar. Os criminosos atiraram principalmente na direção do peito e da cabeça. Testemunhas viram quando os criminosos chegaram usando toucas ninja. Eram pelo menos cinco homens em dois carros e duas motos. Eles fizeram 16 disparos. Em seguida fugiram. A juíza sofria constantes ameaças de morte. Mesmo assim, andava sem segurança. Em cinco anos foram pelo menos quatro ameaças graves. A juíza tinha 47 anos, 18 deles dedicados à magistratura. Ela pertencia à Quarta Vara Criminal de São Gonçalo, na região metropolitana. E ficou conhecida por ser linha dura contra policiais envolvidos em casos de desvio de conduta. Patrícia se mudou para esta casa há três meses. Não existe homens trabalhando na segurança. Mas câmeras de circuito de TV estão espalhadas por toda parte. Elas flagraram o momento em que os criminosos chegaram e saíram. Um computador foi recolhido pela perícia. O crime começou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói. Mas, por determinação da chefe de polícia civil, a divisão de homicídios do Rio assumiu o caso no meio da madrugada. Uma pena, né? Quando a juíza é boa, acaba assassinada.